Bom, o conteúdo da aula de hoje, então, é a tentativa de resgate do princípio moral kantiano a partir da perspectiva de Habermas. Habermas vai tentar, então, substituir o conceito de razão pura prática pelo conceito de razão comunicacional. E, para isso, ele vai tentar, num primeiro momento, apresentar quais são as dificuldades inerentes a uma perspectiva cognitivista e vai tentar responder a essas dificuldades. A primeira dificuldade encontrada seria justamente a impossibilidade de, no confronto entre princípios, resolver o conflito a favor ou contra um deles, ou seja, hierarquizar princípios cujo conteúdo pudessem ser igualmente passíveis de universalização. E o segundo problema é, para Habermas, o problema da fundamentação, que nós vimos que Kant tenta sustentar a partir de um conceito inflacionado de razão. Então, o Habermas vai tentar resgatar o princípio moral kantiano como princípio de universalização a partir de uma análise do nosso chamado discurso de fundamentação racional. Ele vai tentar dividir os pressupostos desse discurso em três pressupostos. E, a partir disso, ele vai tentar, analisando uma proposta de Alex, ele vai tentar apresentar esses pressupostos e tentar extrair o terceiro deles como o que corresponde à sua ética do discurso. Esses três pressupostos de um discurso racional seriam, na concepção de Alex, um pressuposto semânticos do discurso, pressupostos semânticos e sintáticos do discurso, dizem respeito àqueles pressupostos sem os quais, sobre o ponto de vista sintático e semântico, um discurso não poderia ser compreendido. Ou seja, se eu afirmo e, ao mesmo tempo, nego alguma coisa, vocês chegariam ao momento que vocês se perguntariam, você está afirmando ou você está negando isso? Ou seja, todas as vezes que nós, de alguma forma, infringimos algumas regras semânticas do discurso, nós produzimos um discurso sem sentido, sobre o ponto de vista semântico. Então, esses dizem respeito aos primeiros grupos de regras enunciadas por Alex. Um segundo grupo de regras diz respeito à constituição pragmática do discurso. A constituição pragmática do discurso proclama regras que fazem com que a interação entre o ouvinte e o falante se deem de forma adequada. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que algumas regras que dizem respeito à confiabilidade do próprio falante, a possibilidade de compreender o que diz respeito ao falante, o que diz respeito ao ouvinte, à esfera do falante e à esfera do ouvinte, ou seja, a quem se dirige o meu enunciado. Por exemplo, quando eu dou um comando para vocês, eu digo, vocês agora vão permanecer com os microfones fechados. Vocês precisam conseguir compreender, dentro disso que eu estou dizendo, qual o papel inerente ao ouvinte e qual o papel inerente ao falante. Quando eu digo que vocês, ouvintes, precisam desligar os microfones, eu traço aqui uma distinção assimétrica entre o ouvinte e o falante. Isso tudo, para Alex, diria respeito à esfera do discurso pragmático, às regras pragmáticas do discurso. E haveria um terceiro grupo de regras que dizem respeito justamente aos elementos que tornam possível um acordo entre as partes de um discurso. E esses elementos são o que Habermas vai caracterizar como a ética do discurso. Esses princípios ditados pela ética do discurso são aqueles que garantem que todos os participantes de um discurso tenham igual poder de pronunciar suas crenças e desejos, defender suas crenças e desejos, ver suas crenças e desejos questionados ou endossados por outros indivíduos do discurso, e assim sucessivamente. Ou seja, são regras que, de alguma forma, garantem uma paridade entre os diversos integrantes de um discurso. Essas regras são, para Habermas, uma condição de possibilidade do discurso e ele vai chamar de regras transcendentais pragmáticas do discurso. Por que transcendentais? Porque essas regras são condição de possibilidade de todo e qualquer discurso racional de fundamentação. E pragmáticas, porque elas envolvem uma situação comunicacional, elas desenvolvem uma interação entre vários indivíduos, onde as diversas partes ocupam lugares diferenciados, ou seja, existe um ouvinte e existe um falante. E essas partes interagem, esses lugares são cambiáveis, mas, enquanto características do falante e características do ouvinte, eles possuem posições próprias. Então, no primeiro momento, Habermas vai tentar mostrar que esse discurso de fundamentação racional, ele está alicerçado sobre essa ética do discurso e, a partir daí, ele vai gerar três tipos de discurso de fundamentação diferenciados. O primeiro deles é o discurso que diz respeito à verdade ou falsidade. Então, para Habermas, qualquer tentativa de defender a verdade ou falsidade sobre qualquer conteúdo depende da aceitação das regras do discurso. Num segundo momento, esse mesmo discurso, ele vai estar fundamentando ou tornando possível o discurso que garante a correção, a adequação de regras de ação. Então, todas as vezes que nós quiséssemos fundamentar ou justificar princípios morais, nós estaríamos automaticamente comprometidos com a regra do discurso. tendo em vista que, como nós já vimos, o discurso moral diz respeito a um discurso prescritivo que define regras sociais. E, num terceiro momento, esse discurso vai também estar alicerçando o discurso que Habermas entende como sendo o discurso acerca do direito positivo. Bom, então, estando na base dos três tipos de discurso elencados, nós teríamos que todo e qualquer indivíduo que fosse ou que se entendesse como um potencial integrante de um discurso de fundamentação racional teria automaticamente que aceitar as regras de uma ética discursiva. Então, Habermas vai tentar encontrar, para a sua ética discursiva, uma caracterização que levaria todo o seu interlocutor, todo o seu oponente a uma contradição performativa, mas não uma contradição performativa simples, como a contradição performativa cartesiana, mas uma contradição performativa mais complexa. Deixa eu voltar agora à questão da contradição performativa. Existem vários tipos de contradição. Existe uma contradição simples, uma contradição lógica que diz respeito à afirmação e negação de um mesmo conteúdo. Essa é uma contradição lógica. E existe uma contradição performativa simples, que é o caso de alguém que coloca, que através do próprio pensamento, de um exercício do pensamento, coloca em dúvida a própria possibilidade de pensar e a própria possibilidade de existir. Se a dúvida tem como condição de possibilidade a reflexão, o pensamento, então nós não podemos, ao mesmo tempo, afirmar a dúvida e questionar como seu conteúdo o próprio pensamento. Então, Habermas vai tentar mostrar que, no caso do discurso de fundamentação que ele está propondo, é uma contradição performativa mais complexa, mas igualmente uma contradição performativa. Ou seja, no caso desses discursos, todas as vezes que eu aceitasse fazer parte de um discurso, todas as vezes que eu quisesse, de alguma forma, recusar a verdade de alguma coisa, ou recusar a correção de uma determinada norma, ou uma regra do direito, eu teria que me expressar num universo no qual eu preciso defender perante outros indivíduos a minha posição. E eu preciso fazer a minha posição valer através de argumentos racionais. Nesse momento, o que Habermas está colocando de lado, está tentando eliminar, é o chamado agir estratégico. Ou seja, é aquele agir que visa atingir um determinado fim e, por causa disso, ele passa por cima da posição dos demais ouvintes. Ou seja, ele desconsidera aspectos fundamentais da interlocução que são inerentes às características do interlocutor. Então, ele vai tentar separar dois tipos de discurso, um discurso racional e comunicativo, e outro o discurso estratégico. E ele vai dizer que todo o agir comunicativo, ele automaticamente, ele aceita como ponto de partida as regras do discurso. Tendo feito isso, Habermas acha que conseguiu resgatar o aspecto da universalidade inerente ao conteúdo kantiano. Ou seja, a ética do discurso vai garantir que os indivíduos estabeleçam uma interação na qual a imparcialidade é garantida e na qual o poder coercitivo seja apenas os aspectos racionais da argumentação. E, dado esse contexto, o que ele vai tentar fazer é que os indivíduos, agora, eles vão chegar a um acordo acerca do que é verdadeiro, chegar a um acordo acerca do que é correto ou justo sobre o ponto de vista moral, chegar a um acordo acerca dos direitos que nós devemos positivizar, positivar, né, através de uma legislação. E esse acordo, para Habermas, ele se dará quando todos os argumentos forem analisados e se chegar a um consenso acerca do argumento vencedor. Ou seja, chegar a um consenso ao que seja verdade, ao que seja correção, ao que seja um direito que deva ser positivado. Então, a esse princípio, o Habermas vai chamar de princípio D. Então, se nós fôssemos analisar a perspectiva de Habermas, nós poderíamos dizer que ela tem dois níveis. Num primeiro nível, nós temos a fundamentação da própria ética do discurso como ponto de partida ou base necessária para todo e qualquer discurso de fundamentação e nós teríamos o que, a partir da ética, a adoção da ética do discurso, nós geramos, que é um consenso acerca da verdade, da correção ou da legitimidade de determinados direitos. Então, essa é a estrutura do pensamento kantiano. Aí, no âmbito do direito, ele vai dizer que esse princípio D vai receber a roupagem do princípio de democracia, que, na concepção de Habermas, seria um princípio segundo o qual aquilo que fosse endossado pelo consenso seria o positivamente adotado. Bom, então, no primeiro momento, eu vou por partes na crítica a esse pensamento e eu vou tentar estabelecer aqui algumas etapas também. A primeira coisa que nós poderíamos nos perguntar é se o discurso moral é essencialmente comunicativo. Porque se nós identificamos aqui que a ética do discurso é apresentada como condição de possibilidade do agir comunicativo, se o discurso moral não for essencialmente comunicativo, então, nós poderíamos dizer que ele não pressupõe a ética do discurso. E agora, nós poderíamos fazer, então, alguns experimentos de pensamento. É claro que, em vários contextos, nós supomos que defender uma perspectiva moral ou um princípio moral, ele dependa de uma interlocução, dependa de um agir comunicacional. Mas a pergunta relevante é se em todos os contextos isso seria necessário. Ou seja, nós só podemos identificar se na base de todo o nosso discurso comunicativo, se na base do nosso discurso moral está um discurso essencialmente comunicativo, se nós pensássemos na possibilidade de reconhecer situações em que isso não é o caso. E eu proponho para vocês que nós imaginemos uma situação em que nós estamos isolados num ambiente, pensando sobre qual é a melhor atitude moral a adotar face a uma ação futura nossa. Num contexto desse tipo, eu diria que nós não precisamos, muitas vezes, entrar em contato comunicativo com outra pessoa para tomar uma decisão sobre o que, sobre o nosso ponto de vista, seria o mais acertado. E isso é claro, sobre o nosso ponto de vista, mas com uma pretensão a estar sendo o melhor a ser adotado objetivamente ou sobre um ponto de vista universal. Bom, eu diria que nós fazemos isso todos os dias, porque seria muito curioso se antes de qualquer atitude moral que nós tomássemos, nós precisássemos conversar com alguém para tentar chegar a um acordo consensual com ela acerca dessa atitude. Muitas vezes nós não dispomos desse mecanismo e nós, de fato, realizamos isoladamente uma reflexão na qual nós pensamos nos diversos envolvidos e nós tentamos minimamente nos colocar no lugar dessas pessoas e imaginar qual seria a atitude mais adequada. Nós podemos ir mais adiante e imaginar uma situação em que o mero fato de eu expressar o meu dilema moral já colocaria em risco a decisão moral. E eu penso aqui no caso de uma pessoa, vamos supor, um médico que está diante de um paciente que pergunta para ele doutor, eu tenho essa doença, qual a estimativa de vida que me é conferida? Quer dizer, diante de uma pergunta desse tipo, eu imagino que muitos médicos vão parar e pensar, o que eu devo dizer? Vamos supor que esse médico, ele tenha uma experiência que o revela que pacientes diante desse quadro clínico teriam no máximo dois meses de vida. por outro lado, ele tem um contato suficiente com esse paciente que está realizando a pergunta, de tal forma que ele sabe que essa pessoa não resistiria a esse tipo de constatação. Ela se veria absolutamente tolida em suas ações, ela não conseguiria viver esses dois meses que lhe restam de vida se isso, de fato, se essa previsão de fato se concretizasse. É possível que esse médico chegue à conclusão que a melhor atitude a se tomar nesse momento é dizer que existe uma indefinição muito grande com relação a isso e que ele não tem uma resposta adequada e que não seria possível fazer nenhum tipo de previsão sobre o quadro clínico e que essa pessoa talvez tivesse dois, três anos ou mesmo atingisse a cura da sua doença. Nós poderíamos dizer que, num certo sentido, ele omitiu informações e ele não perguntou, obviamente, isso é uma coisa que fica clara, obviamente, ele não perguntou para o paciente o que o paciente achava sobre qual a melhor resposta a se dizer, a se fornecer num caso como esse. Porque se ele envolvesse esse paciente, que é o interlocutor dele, nessa decisão, automaticamente o paciente já saberia que ele tem poucas chances. Então, há muitos contextos em que a decisão moral acertada, ela precisa omitir parte dos interlocutores, porque senão ela, de alguma forma, já impediria que a decisão acertada fosse tomada. Ou seja, isso não é para, obviamente, descaracterizar a importância do diálogo, a importância da comunicação na tomada de decisão moral, mas para tentar mostrar que o agir comunicativo não é constitutivo do nosso discurso moral. Nós, em vários contextos, nós supomos, evidentemente, uma certa intersubjetividade na possibilidade de justificar os nossos enunciados morais, as nossas decisões morais, mas nós não supomos um contexto eminentemente comunicativo. Tugendhat, por exemplo, sugere que a gente faça uma distinção aqui entre regras semânticas e regras pragmáticas e simplesmente situemos as regras do discurso moral, a base de fundamentação que seria necessária para o discurso moral, nesse contexto, apenas as regras semânticas e distinguíssemos as comunicacionais, as pragmáticas, que estariam imediatamente relacionadas ao discurso e que possuem uma distinção entre o falante e o ouvinte. Bom, dado, portanto, que nós não podemos extrair a fundamentação do princípio moral como base do discurso de fundamentação de qualquer linguagem comunicativa, nós poderíamos dizer, nos perguntar agora se o princípio apresentado por Habermas como um princípio derivado para identificar que serve de critério do que é verdadeiro ou do que é correto moralmente, se poderia ser reconhecido como um princípio mencionado por Habermas, o princípio de. E aí, mais uma vez, nós parecemos claramente ter um problema. E o problema consiste em que o que nos leva a reconhecer como válido um argumento moral são os fundamentos fornecidos por esse argumento. Não parece ser o consenso acerca sobre ele. Ou seja, se nós pensarmos a situação dialógica como uma situação em que todos nós oferecemos argumento para convencer uma outra pessoa e aí poderia ser tanto sobre a veracidade de uma situação como sobre a correção da mesma, nós poderíamos dizer que o que vai convencer alguém a adotar aquela perspectiva como uma perspectiva adequada não é o fato dela ter sido admitida consensualmente, mas ao revés. Nós só chegamos a um consenso por que nós endossamos os fundamentos. E aí nós poderíamos dizer que o critério não é o princípio D, mas ao contrário que o princípio D é uma consequência de que nós tenhamos sido capazes de fornecer argumentos morais satisfatórios para convencer os nossos interlocutores. E com isso também o princípio D ele é colocado em suspenso. No que diz respeito ao direito e da caracterização do princípio D como princípio de democracia, nós temos aí um problema sobressalente. E esse problema diz respeito especificamente à identificação de Rabnas do princípio da democracia como sendo um princípio do consenso. E o que nós poderíamos dizer é que o aspecto mais interessante aparentemente da democracia é, bom, primeiro que sobre o ponto de vista trivial, a democracia é simplesmente um método a partir do qual o mais votado ou a posição mais defendida, mais aceita, mais endossada acaba sendo vitoriosa. Mas, o aspecto interessante da democracia é que justamente ela é o contexto, ela estabelece o contexto a partir do qual todos os segmentos, qualquer que seja a sua posição, são igualmente reconhecidos no discurso. E nós agora temos mais um elemento que poderia servir também como uma contraposição à perspectiva de Rabnas, que no momento em que Rabnas caracteriza a sua própria ética discursiva como uma tentativa de estruturar o discurso de tal forma que qualquer tipo de coerção seja colocada à margem, se não aquela inerente aos próprios argumentos, nós poderíamos dizer que Rabnas ele só teria como se pautar no conteúdo racional da própria argumentação e isso não nos garante o respeito aos interlocutores do discurso. Então, na verdade, ao endossar um princípio de que todos os argumentos eles precisam ser igualmente respeitados no seu poder de construção racional, no seu poder de convencimento, eu não precisaria respeitar os seus porta-vozes. Ou seja, nós poderíamos imaginar uma situação em que alguns indivíduos simplesmente não pudessem expressar o seu argumento, não pudessem ter a sua perspectiva contemplada, não porque ela parecesse menos racional, mas porque eles, enquanto membros da situação discursiva, estão em posição hierarquicamente inferior. Então, é nesse sentido também que a gente poderia fazer uma crítica mais ampla e dizer que a perspectiva de Habermas é uma perspectiva que exige um certo interlocutor muito específico, um interlocutor que tem um domínio das práticas linguísticas bastante especial e que recusa outras formas de ação argumentativa que não estejam pautadas nesse tipo de discurso. Ou seja, nós poderíamos, um exemplo que eu gosto de dar, nós poderíamos imaginar aqui que, enquanto eu estou falando isso, Arthur, a gente ressuscita Arthur, e imagina Arthur se contorcendo numa mesa e tentando enromper a minha fala. No momento em que ele faz isso e vamos supor que ele chame a atenção de todos vocês, vocês vão ver que claramente alguma coisa escapou ao que a gente está dizendo. Existe alguém clamando por atenção e clamando para que esse lugar de fala que ele possui, essa demanda que vem de um outro espaço que não do discurso estruturado de acordo com as regras da racionalidade hegemônica, precisa ser observado, precisa ser atendido. Ou seja, há diversas formas de expressão, de tomar parte no debate moral que não satisfazem a esses princípios, que não satisfazem a uma argumentação estruturada de acordos com os câninos da racionalidade hegemônica. E isso é uma crítica que é endereçada a Habermas, entre outras coisas, pelas feministas. A ideia de que Habermas pensa o discurso a partir do local do macho branco europeu. E que supõe, portanto, que todos os elementos necessários para a construção de um debate moral ou mesmo para a construção do direito, eles já estariam contidos nesse tipo de discurso. Bom, então, dessa maneira, nós poderíamos dizer que, mais uma vez, nós temos um pressuposto forte garantindo a racionalidade e, no caso de Habermas, nós poderíamos identificar também claramente uma petição de princípio ou um círculo vicioso que seria a ideia de que a própria ética do discurso, os próprios princípios da ética do discurso, eles são princípios que supõem a moralidade. Ou seja, a racionalidade exige de mim que eu considere e analise conteúdos, mas apenas a moralidade exige de mim que eu respeite o porta-voz de cada conteúdo, que eu respeite os indivíduos que compõem uma ação discursiva e, sobretudo, os indivíduos que compõem um possível debate moral. Então, de alguma forma, a própria racionalidade comunicativa já traria aquilo que nós precisamos justificar, que é a necessidade de um agir imparcial no debate moral. Então, Tugendhat vai tentar na sua perspectiva que é a ética do respeito universal, resgatar o princípio moral kantiano e abandonar a sua perspectiva de fundamentação última. O que ele vai defender é que, no âmbito da moralidade, nós elegemos princípios que se tornam parte constitutiva daquilo que nós supomos fundamental para a nossa identidade qualitativa. e a eleição desses princípios ela se torna uma necessidade para nos sentirmos pessoas realizadas, pessoas que, de alguma forma, agem de acordo com aquilo a que se propõe. E nós teríamos, então, diante do cético moral, a única alternativa seria justamente dizer que todos os indivíduos que recusam a moralidade, eles estariam automaticamente comprometidos com um não recurso a sentimentos morais como culpa e indignação e ressentimento e estariam de fora desse debate. E a moralidade teria que ser pensada, então, entre indivíduos que já concedem a própria moralidade. E a questão fundamental seria que princípios nós consideramos como princípios moralmente legítimos, não moralmente válidos. E, nesse caso, Tugendratz propõe que o princípio eleito seria o princípio do respeito universal e a resposta a todo interlocutor que aceitasse a moralidade e recusasse a ética do princípio universal seria de que não fazer parte, recusar os princípios da ética universal significa recusar a própria possibilidade de ter sua posição respeitada no contexto de uma própria comunidade moral. Então, se eu aceito a moralidade eu me comprometo com os princípios que a implementam e se eu aceito o princípio a moralidade como sendo expressa a partir do princípio do respeito universal eu me comprometo a respeitar todo qualquer indivíduo como igual objeto de respeito. Essa perspectiva moral em Tugendratz ela é uma mera derivação do fato do fato de que nós não possuiríamos na sociedade contemporânea elementos para restringir a ideia de respeito àqueles indivíduos que possuíssem certas características. Ou seja, enquanto nós não tivermos argumentos que façam com que nós só devamos respeitar ou considerar indivíduos que pertençam a determinados grupos nós deveríamos ser consequentes com a ausência desses argumentos e deveríamos considerar a todos igualmente. Então, essa é a estrutura do pensamento de Tugendratz. Para ele, nós teríamos duas formas de discriminação. A primeira seria uma forma de discriminação positiva que seria o momento em que nós respeitamos a todos igualmente. Nós podemos agora considerar que alguns indivíduos possuem demandas específicas e a partir daí introduzir mecanismos de discriminação positiva que permitisse implementar efetivamente o respeito desses indivíduos. Nós poderíamos dizer que ações afirmativas são ações desse tipo. E o outro seria uma discriminação negativa que seria justamente aquela que é banida da perspectiva justamente porque ela recorre a pressupostos metafísicos ou ela recorre a visões de mundos comprometidas com pressupostos metafísicos. Seria a ideia por exemplo de que as mulheres possuem determinadas características que a tornam seres menos adeptos da racionalidade. Seria a ideia de que os negros não possuem alma. Seria a ideia de que as pessoas que de alguma forma rompem com a estrutura hegemônica heteronormativa possuem algum algum tipo de perversão que as tornam poucos adeptos à racionalidade e assim sucessivamente. Todos os indivíduos que defendessem uma perspectiva que circunscreve a moralidade ou respeito moral a alguns grupos teria que necessariamente justificar publicamente essa atitude. Dessa maneira ele concede que a perspectiva moral ela seja uma perspectiva universal. O que nós vamos fazer o que eu vou tentar fazer a partir daí é tentar mostrar como essa resposta ela se compromete com uma retomada da questão moral como uma questão que diz respeito à nossa boa vida e ao mesmo tempo tentar mostrar que ao defender essa perspectiva Tuganhat ou qualquer outro autor deveria se ver também comprometido com uma expansão do âmbito da moralidade uma expansão que não diz respeito apenas aos indivíduos que possuem uma atitude capaz de serem reconhecidos como agentes morais mas a indivíduos que não possuem ou possuem em grau bastante elementar racionalidade e indivíduos que em determinados contextos não possuem sequer características como nós já aventamos que é o respaldo da perspectiva utilitarista a característica da ser ciência então se comprometer com a moral do respeito universal que eu vou tentar mostrar aqui significa se comprometer com uma amplificação de todo o contexto moral significa se comprometer com uma ruptura dos limites da moralidade as fronteiras da nossa própria espécie a fronteira dos próprios seres que com nós compartilham o sentimento da sensiência então é basicamente isso que nesse capítulo é apresentado e nós vamos ver o desdobramento disso nos capítulos seguintes né